Salve rapaziada! No primeiro sábado na Brás de 2021 nós vamos falar sobre o nosso lançamento aqui Smoker NB805 Se ficou curioso vem comigo! Bom, e antes de mais nada desejo a todos um excelente visto do ano aí, que tenhamos um ano fantástico Vamos falar desse nosso defumador aí Então o nosso defumador é um defumador compacto e os diferenciais dele A gente tem duas aberturas As portas são independentes, tanto a gaveta inferior quanto a superior A gente partiu para o defumador hexagonal Pela função da gente ter aí a possibilidade, tanto da grelha superior quanto da grelha inferior Elas tem o mesmo tamanho, elas podem mudar e podem inclusive, como a grelha também não tem lado Você pode mudar ela de cima para baixo, esquerda para a direita sem empolgantes Bom, aqui no nosso defumador então, vou mostrar só um pouquinho de detalhe, nossa bandeja inferior Então ela tem esse detalhe aqui, que é uma chavezinha, abre e fecha E da mesma forma a gente tem na parte do firebox Aqui, nosso firebox, com tela expansiva para garantir o fluxo de fumaça, de calor, seja transmitido E aqui, nosso controle de fluxo de entrada e saída de água E aqui então, temos o nosso coletor de gordura Embaixo aqui da chapa, ela tem uma chapa coletora Que vai mandar toda a gordura que cair no braseiro Que cair da carne ali, do assado que a gente estiver fazendo Ela vai acabar caindo no coletor de gordura Aí esse coletor a gente acaba descartando ou usando para uma outra receita A gente deixou o espaço aqui no lateral ainda É para a gente botar a lenha e deixar secando Na hora de a gente iniciar a defumação, a gente já está com essa lenha em uma temperatura legal E bem seca, caso ela tenha um pouco de umidade ainda Bom, e aqui ainda a gente tem o abridor de garrafa Esse não pode faltar em nenhum pit E aqui, claro, nosso adiçador de brasa adicional Do nosso pit, do nosso... Nossas parridhas já, então se quiser mexer a brasa Temos tudo equipamento para isso Bom, aqui nós temos a nossa chaminé Então ela é presa por parafusos Então ela é fácilmente removível, caso você ache necessário E aqui a gente tem a nossa abertura de fluxo de fumaça Também muito importante, né? Que é essencial, na verdade, para qualquer pit E aqui a gente tem o furo, que é para passar a sonda Para a galera que usa o termômetro digital espetado na carne Para controlar a temperatura interna dos seus elementos E ainda aqui a gente tem a alça Essa alça aqui, ela esquenta, mas não chega a queimar a mão E aqui também, a alça aqui para abrir o pit também Ela não chega a uma temperatura de queimar a mão Então você pode tranquilamente trabalhar sem luva Claro que a gente indica trabalhar com a luva Porque essa bandeja, né? As grelhas de dentro ali, ela tem uma temperatura elevada Então é bom sempre ter uma luvinha para evitar qualquer acidente de trabalho Bom, rapaziada E um diferencial que a gente tem ainda no pit, né? É a utilização de plaquetas repratárias Então essas plaquetas, elas são direcionadas em cima aqui Aonde que a gente tem a Firebox Dessa forma, a gente vai enibir que o calor que é gerado na Firebox Ele incita diretamente a nossa primeira grelha inferior aqui, né? Então dessa forma, o tijolo, ele vai esquentar também Dando uma maior economia de energia Porque a hora que ele esquenta, ele demora um tempo razoável para esfriar Então isso dá uma economia ali, né? Do uso de carvão ou da própria lenha E outra coisa que a gente achou interessante Nesse pit aqui, que é o pit que a gente está usando no sábado na Brasa O pit que a gente vai estar fazendo de festas A gente botou duas sondas aqui Três, na verdade, né? Essa aqui é a que vai em todos os pits E essa aqui a gente botou apenas no nosso pit aqui de teste E a temperatura aqui, tanto do inferior quanto do superior Ela ficou muito estabilizada, ficou muito parecida Bom, gente boa! Estamos finalizando aqui o nosso frango E dá uma olhada como está estabilizada a temperatura do nosso pit Dá uma olhada aqui, ó Aqui está em torno de quase 150 aí, né? Olha ali Bem parecido Bem parecido Eu vou mostrar internamente aqui então como que ele funciona Então essa aqui é a nossa grade, tá? Dando um detalhe aqui com tela expandida Aqui a nossa saída de fumaça E aqui a nossa chapa coletora, tá? Embaixo disso ele tem o... As plaquetas refratárias Ali embaixo tem a plaqueta Essa placa aqui é só uma alteração A gente vai botar alguns furos aqui para melhorar o fluxo de fumaça Ali o coletor de gordura E esse pit aqui é um pit reverse flow Porque a gente vai gerar o calor aqui A fumaça ela vai fazer essa volta, né? E passando aí, saindo o fluxo de fumaça aí Dendo uma maior estabilidade aí no nosso equipamento É isso aí rapaziada! Esse foi o nosso primeiro sábado na base de 2021 A gente entrou agora no mundo do churrasco americano Ou como é conhecido, American Barbecue A gente vai ter uma Lei de Impejo no nosso Spoker Com todas as inscrições técnicas Com todas as características importantes Para quem precisa estar adquirindo Inclusive com o preço dele Está com um preço especial de lançamento Então quem tiver interesse Entra na Lei de Impejo E preenche o formulário Que nossa equipe de vendedores Vai entrar em contato com vocês, tá? Previsão de entrega do primeiro lote É para início de fevereiro E semana que vem a gente já tem Alguma receitinha Até que a gente já começou a brincar aí No mundo do churrasco americano É isso aí rapaziada! Nos vemos semana que vem! No sábado, um abraço! Tchau! 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 Tchau!